Eu queria ter a sua idade Pelas ruas da cidade Passear com você Sem ninguém dizer que sou velho demais Mas a idade dos seus pais Eu não tenho culpa de ter De onde nós nasceu um pouco antes Isso não é importante Pra você e nem pra mim Mas o povo que criou tanta barreira Leva tudo em brincadeira A me ver pensando assim Dizem que o amor não tem idade Mas não é verdade Eu bem sei Só não tem idade Parque a gente Mas os outros não entendem Como é que eu brincarei?